Você quer aprender a ganhar até R$3.000 por mês trabalhando dentro de casa? Você que busca uma renda extra e não sabe mais para onde recorrer? Seus problemas acabaram. Você precisa apenas de um computador, celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro link da descrição e descubra de vez como sair do vermelho. Expulsão de Nicole Baus do PowerCup ao Brasil após a revelação de Debb é muito pedida. Mas antes, já peça o seu like no nosso vídeo. É muito importante e ajude a divulgar o vídeo. Muito bem, pessoal. O Reality PowerCup ao Brasil já teve suas estreias com várias polêmicas. No passado, acabou vazando um áudio que foi atribuído a Nicole Baus, onde ela supostamente contratava uma equipe de telemarketing para votar e eliminar os participantes de a fazenda que ela bem escolhesse. Nicole esteve no Reality Rural por duas vezes, porém não conseguiu chegar à final e deixou a disputa bem antes do que gostaria. Muito bem, pessoal. Como todos já sabem, o casal Debb e Leandro foram eliminados do PowerCup ao Brasil. Na tarde de ontem, o casal eliminado do PowerCup ao Brasil participaram de uma live exclusiva do canal oficial do Reality Show. Porém, pessoal, algumas falas da ex-participante Debb poderão prejudicar Nicole Baus e seu marido Marcelo Bimbi, ou até mesmo a expulsão do casal caso o fato seja apurado e comprovado pela emissora. Ao decorrer da live, Debb foi questionada por Tati Martins e acabou relembrando um assunto bem polêmico envolvendo Nicole. Um fato que é expressamente proibido por todos os participantes. O boato que circulava na casa segundo Nicole é que eu teria contratado uma empresa de robôs, disse Debb. Logo em seguida, Flávia Viana questionou a eliminada sobre como ela descobriu isso. Algumas pessoas dentro da casa vieram pra mim e me falaram. Mas uma coisa que achei muito chocante é que lá dentro, sabemos que Nicole procurou muitas pessoas antes mesmo de entrar na casa. Nicole chegou a mandar mensagens no Instagram, entrava em lives e ainda comentava. São coisas que não deveríamos fazer, pois no contrato que a gente assina, diz que não podemos procurar ninguém antes de entrar no programa. Finalizou Debb. Confira alguns comentários sobre o assunto. Se ela foi contra o regulamento, tem que ser expulsa sim. Ela já entrou mal intencionada no reality. Errou, tem que pagar. A Record deve sim apurar. Se é regra, então que seja punida essa Nicole. Eu acho que a Record está protegendo o casal Bimbi. Muita coincidência. Sair da árvore os dois? Poder trocar o casal salvo? Aff. Dá uma impressão que foi dito pra eles qual quadrado escolher. Perdi a confiança no programa. Finalizou outro. Muito bem, pessoal. Agora cabe somente à emissora apurar se procede ou não as falas de Debb na entrevista de ontem. Após apuradas e se forem comprovadas as falas de Debb, com certeza Nicole Baus poderá ser expulsa do programa. E você, o que acha? Concorda com a expulsão de Nicole? Deixe nos comentários e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.